Nessa época do ano, o outono começou essa semana, né? A gente sabe que é um período mais seco, né? O clima ficou um pouquinho diferente. E é nessa fase que nós temos que redobrar os cuidados com a nossa visão. Porque o outono pode trazer alguns problemas bem incômodos. E quem vai me ajudar a falar hoje sobre esse assunto é a doutora Bayara Radigonda, que é oftalmologista do Hospital de Olhos do Paraná. Doutora Mayara, bom dia. Muito bem-vinda ao Diálogo. Bom dia, Fábio. Eu é que agradeço pelo convite de estar aqui falando de um assunto que eu gosto bastante. E queria dizer um olá a todos os ouvintes que estão aqui na Rádio Evangelizar. Muito bem. Bom, primeira pergunta que eu já tenho, doutora. As pessoas costumam cuidar bem da visão, doutora? Elas têm esse cuidado no dia a dia? Olha, digamos que nós, seres humanos, né? A gente tem uma tendência a procurar, muitas vezes, quando a gente tem um problema já estabelecido. E esse trabalho que a gente faz, né? Rádio, TV, rede social, tem justamente o intuito de fazer com que as pessoas busquem antes do problema aparecer. Focado nessa prevenção, realmente. Que a gente não espere um problema para realmente procurar uma consulta oftalmológica ou de qualquer especialidade médica. Geralmente a pessoa chega lá no consultório quando já está com algum sintoma, né, doutora? Exato. Ou o óculos já não está mais legal, ou está com algum sintoma mais incômodo. Mas tem, tá? Tem uma parcela aí que nos procura porque tem um fator genético na família, quer saber se existe um risco de desenvolver alguma doença. Mas é uma parcela menor. Geralmente as pessoas acabam procurando quando já tem um problema mais estabelecido. Você que está ligadinha aqui com a gente, tem alguma dúvida sobre o assunto? Você costuma cuidar da sua visão ou não? Está com alguma dúvida sobre o assunto? A gente está aqui com a presença da doutora Mayara, que vai nos ajudar a responder todas essas dúvidas e também dar muitas dicas para você cuidar da sua visão. Então, manda a sua mensagem. Estou aqui esperando o 419-8891-1060. Doutora, por que os nossos olhos são tão sensíveis a essas alterações climáticas, a essas mudanças? O que faz com que a gente sofra um pouquinho mais em algumas épocas do ano é justamente o fato de que, principalmente agora, outono, inverno, o filme lacrimal que está na superfície dos nossos olhos acaba sofrendo uma evaporação um pouco mais rápida. E esse filme lacrimal, apesar da gente achar que a lágrima só serve para, enfim, chorar, a lágrima serve de proteção para a superfície ocular. Então, o fato da umidade do ambiente estar um pouco pior, ou quando a gente está com o ar-condicionado ligado, ou pelas mudanças climáticas mesmo, faz com que esse filme lacrimal evapore mais rápido, a superfície do nosso olho fique menos protegida, e aí, por isso, a gente acaba estando mais suscetível aos quadros alérgicos, aos quadros infecciosos e também ao olho seco, que é a grande queixa relacionada a essa questão da umidade do ar. Agora, no outono, você comentou. Realmente, junto com a mudança da temperatura, vai ficando um pouquinho mais frio e também um pouco mais seco. O número de partículas no ar acaba aumentando também. E com isso, vem os vários sintomas aí que a gente recebe no consultório. A gente percebe que o clima já está mais seco, né? Aqui em Curitiba, por exemplo, claro que o Brasil inteiro está aqui nos ouvindo, mas aqui em Curitiba, por exemplo, a gente já percebe bem essa mudança, né? Doutora, o tempo já está mais seco, já está um climinho um pouquinho mais frio à noite, ali a gente já sente essas mudanças. Então, o nosso olho também percebe, né? Outros, enfim, a gente sabe que a questão respiratória também, as pessoas têm sintomas, né? Mas o olho a gente sente que fica mais incômodo, né? Aquela sensação de olho seco mesmo. E, doutora, que doenças podem afetar os olhos nesse período do outono? Tem algumas patologias aí que costumam aparecer mais? Fábio, as principais patologias agora do outono são os quadros alérgicos, né? Justamente em função dessa superfície estar desprotegida, essas partículas no ambiente acabam entrando um pouco mais em contato com a superfície ocular e o olho reconhece isso e desenvolve alguns sintomas. Então, os quadros alérgicos oculares, ou seja, coceira no olho, sensação de corpo estranho, lacrimejamento, olho um pouco mais vermelho, tudo isso está relacionado aos quadros alérgicos. O fato do nosso olho também ficar mais desprotegido vai aumentar a chance de contrair algumas bactérias, vírus do ambiente, então as conjuntivites infecciosas. E o olho seco, né? Que é, vamos dizer assim, 80% das pessoas que vão no consultório que a gente questiona sobre ter sensação de olho seco em algum momento do dia, vão nos relatar que sim. Ou porque fica muito na frente do computador, ou porque logo que acordam tem esse sintoma, isso é bastante comum, ou porque a gente está sempre na frente das telas, mas agora no outono diria que são essas três, as conjuntivites alérgicas, as infecciosas, e o quadro de olho seco. Conjuntivite, acho que quem está nos acompanhando aqui, muita gente já deve ter passado por algum episódio de conjuntivite. A doutora comentou da conjuntivite alérgica ou infecciosa. Qual é a diferença, doutora? Perfeito. Então, as conjuntivites infecciosas é quando a gente entra em contato com um patógeno, né? Um bichinho ali que é em contato com a nossa superfície ocular vai desenvolver alguns sintomas. Esses micro-organismos podem ser bactérias ou vírus. Bactérias, muito mais raro. Geralmente, o que a gente pega nos pontos de atendimento são as conjuntivites virais, que a gente acaba pegando como um resfriado, né? Muitas vezes a gente nem sabe se teve contato com alguém que estava com conjuntivite, mas às vezes o vírus no ambiente entrou em contato com as nossas mãos e nossas próprias mãos levam para os olhos, tá? Então, a conjuntivite infecciosa é aquela que a gente consegue transmitir, o vírus não pula, a bactéria não pula, mas por contato a gente consegue passar para outras pessoas. Então, a gente sempre orienta nesses quadros infecciosos tomar cuidado com compartilhar toalha, travesseiro, evitar o contato físico mais excessivo para realmente evitar a transmissão. Nos quadros alérgicos, isso não está relacionado a um patógeno, está relacionado ao fator ambiental, algo que entra em contato com a superfície ocular, muito comum que seja pó, pelo, ácaro, às vezes uma roupa guardada há muito tempo, e isso entrando em contato com a superfície ocular vai fazer com que o organismo reconheça aquele fator como agressor. E aí começam os sintomas. Como a gente comentou antes, coceira, sensação de corpo estranho, vermelhidão, lacrimejamento, mas a conjuntivite alérgica, ela não é transmissível. E nos dois casos, é preciso fazer um tratamento, né, doutora? Então, a pessoa vai apresentar ali aquele olho vermelho, aquele olho inchado, coçando, num primeiro momento, talvez ela não vai saber se é alérgico ou se é uma conjuntivite infecciosa. Então, ela vai ter que buscar o atendimento de um oftalmologista, e aí o oftalmologista já vai identificar, né, o tipo de conjuntivite e prescrever o tratamento. Perfeito. Os quadros virais, a gente fala que eles são autolimitados, é como se fosse um resfriado. Então, muitas vezes, se busca o pronto atendimento com um quadro viral, e o anseio é sair com um antibiótico, mas o antibiótico para esse quadro viral não vai ter feito nenhum, porque é um vírus, é como gripe. A gente trata os sintomas, a gente precisa ter paciência, que essa replicação do vírus vai diminuindo e os sintomas vão melhorar naturalmente. Então, nos quadros virais, a gente vai tratar esse paciente com sintomático, lubrificante, compressa fria, talvez um colíriozinho anti-inflamatório. Nos quadros bacterianos, que são mais raros, esses sim vão demandar a prescrição de antibiótico. E nos quadros alérgicos, nós geralmente tiramos o paciente da crise, mas nas alergias, é difícil que o paciente tenha uma crise única. Geralmente, as pessoas que têm alergia, passam períodos bem e, de repente, fazem a crise. Aí voltam, aí fica bem. Então, nos quadros alérgicos, a gente busca tratar a crise e depois passar uma medicação de manutenção. Mas sim, sem o exame oftalmológico, fica na adivinhação, né? O que pode ser isso? O exame oftalmológico consegue nos direcionar para o melhor diagnóstico e, consequentemente, melhor tratamento também. E, doutora, o que chama a atenção, no caso da conjuntivite, quando essa transmissão acontece no ambiente, porque é comum, né? A pessoa aparece ali com aquele olho vermelho, aquele sintoma, mas aí ela não lembra que, às vezes, ela fica passando a mão no olho, né? O dedo ali, geralmente, vai coçar. E ali ela já se contamina, né, doutora? Exatamente. O principal meio de contaminação são as nossas próprias mãos. E esse hábito, muitas vezes a gente questiona, você tem o hábito de coçar os olhos para o paciente? O paciente, ah, eu acho que não. E aí ele volta numa consulta, né? Talvez meses depois. Doutora, depois que você me perguntou se eu coço os olhos, eu passei a reparar e eu não tiro a mão do olho. Então, às vezes, a gente acaba nem percebendo. Não precisa ser aquele atrito exagerado. Só o fato, né, de o tempo inteiro ficar levando a mão para os olhos, a gente pode levar alguns micro-organismos, então, né, está mais pré-disposto a pegar essas conjuntivites, além do fato de que fazer atrito sobre os olhos é extremamente prejudicial, pensando na visão mesmo, porque nós temos uma tendência a enfraquecer a nossa córnea, que é feita de colágeno, e aí aumentar as chances de uma doença que é muito ruim, que não tem cura, que precisa de um acompanhamento, né, avusei para o resto da vida, que é o ceratocone. É verdade, porque esse hábito de coçar os olhos é uma estrutura muito sensível, né, doutora? A gente sabe que os olhos, a gente tem que ter um cuidado extremo. Então, quando a pessoa fica coçando todo dia, fazendo esse atrito, ela pode desenvolver ceratocone, que precisa de cirurgia, né, e pode até levar a cegueira, né, doutora? Olha, o ceratocone, assim, cegueira, apenas pela doença, a gente não considera, vamos dizer assim, uma evolução natural. Pode sim que por uma cirurgia, um transplante, que haja uma complicação, mas isso é extremamente raro. Mas o ceratocone, ele tem um potencial de prejudicar muito a visão do paciente. Então, tem pacientes que não conseguem mais dirigir, não conseguem arrumar um trabalho, porque o ceratocone, a depender de qual nível que ele está, ele vai acometer a visão a ponto de algumas pessoas enxergarem 20%, 10%, e aí sim vão entrar as terapias específicas para ceratocone, algumas não cirúrgicas, como as lentes de contato, e outras que a gente já parte aí para cirurgia. Olha só, e agora uma pergunta que interessa para todas as mulheres, né, doutora, maquiagem, né? As mulheres têm o hábito ali de maquiar os olhos, passar ali uma máscara de cílios, uma sombra, um lápis, e aí também pode ser um meio de contaminação, né, doutora? Com certeza, pode ser um meio de contaminação, mas nós, né, mulheres vaidosas, eu vaidosa, você também, né, Fábio? A gente não vai deixar de passar a nossa maquiagem, mas se a gente tiver alguns cuidados, além de evitar esses quadros de transmissão, de conjuntivite, a gente vai conseguir ter uma lágrima muito mais saudável. Então, né, José, a dica relacionada a isso é evitar compartilhar maquiagem. Por exemplo, ah, temos aquelas esponjinhas que a gente passa ali, uma base pertinho do olho. Aquilo ali acaba sendo um reservatório, muitas vezes para bactéria, para fungo. Então, higienizar, trocar de vez em quando, fazer a limpeza ali dos pincéis que a gente usa na bordinha dos cílios. E o principal de tudo é, usou maquiagem durante o dia? Maravilha, use o que quiser de maquiagem. Mas à noite, uma boa higiene precisa ser feita na borda palpebral. Tem que tirar bem essa maquiagem. Exato. A maquiagem, né, o que ela vai fazer? Bem na bordinha dos cílios, nós temos as glândulas que produzem um componente muito importante na nossa lágrima. Essas glândulas, se elas ficam em contato com a maquiagem, elas começam a fazer um processo de obstrução. Então, cai, né, a produção dessas glândulas, a qualidade da lágrima fica pior. E aí, a gente acaba predispondo a todos esses problemas que a gente comentou nesses minutos atrás. Doutora Mayara Radigonda continua aqui com a gente. Ela que é oftalmologista do Hospital de Olhos do Paraná. Se você tem alguma dúvida sobre o assunto de hoje, estamos falando sobre os cuidados com a visão. Você tem que cuidar dos seus olhos? Sabia que no outono eles precisam de um cuidado ainda maior? Olha, é, então, compartilha aqui com a gente, manda a sua dúvida, a sua pergunta, que a gente vai responder ao vivo com a ajuda da doutora Mayara. Manda aqui 41988-911060, a gente está aguardando a tua participação. Agora está na hora de um breve intervalo. Não sai daí? Daqui a pouquinho eu estou de volta. Vou fazer um marchazinho agora, tá? 9h18, no dia a dia, a gente está falando sobre isso, ainda mais porque no outono, a estação que começou essa semana, esses sintomas incômodos aí que afetam nossos olhos, que afetam a nossa visão, costumam aparecer com mais frequência. Quem está me ajudando nessa missão hoje aqui é a doutora Mayara Radigonda, oftalmologista do Hospital de Olhos do Paraná. Doutora Mayara, no primeiro bloco já falamos, né, sobre a sensibilidade dos olhos a essas alterações climáticas, falamos sobre as conjuntivites que costumam aparecer mais nesse período do ano e também sobre maquiagem, né, que as mulheres têm que ter cuidado, tirar bem a maquiagem ali, né, no final do dia para não ter nenhum problema. Falamos também sobre o olho seco, que afeta muitas pessoas nesse período, né, uma grande queixa aí nos consultórios. E já chega uma pergunta aqui de um ouvinte sobre olho seco. A Aninha do Rio de Janeiro está ligadinha aqui com a gente e faz a seguinte pergunta, como evitar esses olhos secos aí nesse período? E doutora, aí a gente já fala também sobre colírios lubrificantes, né, quando a gente vai na farmácia, a gente vê que tem uma infinidade de opções. Então, qual é o tratamento para os olhos secos e o que é o ideal, né, doutora, não comprar qualquer colírio por aí? Isso aí. Então, vamos lá, Aninha. Acho que a sua dúvida é a dúvida de muitas pessoas. O olho seco é uma doença em que a gente busca o controle e não a cura. A gente disse que é uma disfunção. Então, quem tem o olho seco, digamos que para o resto da vida vai ter que ter alguns pequenos cuidados, tá? Isso pode acontecer ou porque a lágrima tem uma qualidade que não é muito legal e vai embora, né, evapora muito cedo, ou porque a gente realmente produz menos. Para essa investigação, realmente precisa passar por uma consulta. Mas, via de regra, o que pode ser usado rotineiramente é um colírio lubrificante, principalmente quem fica na frente do computador, ambiente com ar-condicionado, quem acorda com o olho um pouquinho mais seco. Idealmente, né, lubrificante não é tudo igual. Por mais que a gente veja, né, tem lá realmente 30 tipos de lubrificante, aí você fala, poxa, vou pegar esse mais baratinho aqui. Exatamente. Tem que ter cuidado, porque alguns colírios que estão lá na gôndola da farmácia, eles não são lubrificantes. E muito comum os pacientes chegarem com aquele frasquinho azul, né, não vou falar nomes aqui, mas aquele frasquinho azul, que você pinga e clareia o olho na hora, esses colírios, eles não são lubrificantes. Eles clareiam o olho, porque eles são colírios concentrados de sal, e não estão tratando, não estão lubrificando, além de ter bastante conservante, fazem risco de glaucoma a longo prazo, então esses realmente tem que evitar. Mas, se você precisar comprar um colírio lubrificante e não tiver condições por algum motivo de passar por um médico oftalmologista, prefira opções que não tem conservante, isso geralmente está escrito na caixinha, tá? O farmacêutico, né, até pode ser um guia ali para encontrar um colírio legal, mas se buscar, né, colírios, vamos dizer assim, conhecidos, colírios que a gente usa rotineiramente, pode buscar, às vezes, alguma informação, vamos dizer, extra-oficial ali na internet, mas desde que não sejam esses colírios que clareiam o olho, aí colírios sem conservante já é um bom começo. A doutora falou sobre o risco de desenvolver o glaucoma aí a longo prazo, e chega uma pergunta aqui para a gente justamente sobre glaucoma. Então, doutora, vamos explicar primeiro o que é o glaucoma, e aí a gente vai responder aqui a pergunta do nosso ouvinte na sequência. O que é essa doença? Perfeito, Fábio. O glaucoma é uma doença em que a pressão dentro dos nossos olhos, e isso é bastante confundir as pessoas, nossa, mas existe pressão dentro do olho, sim, e essa pressão não tem a ver com a pressão arterial. Você pode ter uma pressão arterial normal, mas ter a pressão dentro dos olhos aumentada, tá? Então, nós temos um líquido dentro do olho que mantém um tônus, né? Como se fosse uma bola de futebol. Se não tivesse pressão ali dentro, ela estaria murcha, e dentro dos nossos olhos também. Então, esse líquido mantém uma pressão dentro dos nossos olhos, e quando essa pressão está acima do que o nosso nervo óptico, que está lá no fundo de olho, consegue suportar, essa pressão vai fazer, vamos dizer, um efeito como se fosse de esmagamento do nervo óptico, a gente vai perdendo algumas fibras. Então, basicamente, pressão intracular aumentada vai fazer uma lesão no nervo óptico, e essa lesão contínua, caso a gente não baixe a pressão do olho, geralmente a gente consegue essa redução com colírio, vai levar a problemas que vão começar com restrição do campo de visão. O que é restrição do campo de visão? Você está, por exemplo, dirigindo, você está olhando para frente, você para de perceber os retrovisores na sua lateral, então, isso é campo de visão, né? É tudo que a gente está olhando reto, mas a gente tem um campo de visão lateral e também na parte nasal. Então, vai se perdendo o campo de visão, e aí, com o evoluir da doença, esse campo de visão vai fechando até levar cegueiro. Por isso que o glaucoma é uma doença extremamente frequente, mas prevenível, tá? Por isso, o consultor oftalmológico de rotina dá condições, às vezes, da gente chegar nesse diagnóstico e começar a tratar no tempo certo. A doutora explicou aqui para a gente o que é o glaucoma, e agora tem a pergunta do Humberto sobre glaucoma. Ele conta para a gente, doutora, que ele tem esse diagnóstico, ele já tem glaucoma há alguns anos, mas, ultimamente, ele não tem feito acompanhamento com o médico. Ele pergunta, isso pode trazer um problema mais sério no futuro? Com certeza. O glaucoma é uma doença que a gente tem que pensar a longo prazo. Difícil dizer, a gente não sabe qual que é a pressão dentro do seu olho, a gente não sabe, né, assim, sem examinar qual é o dano que existe lá no fundo de olho. Então, o glaucoma é uma doença que tem que ser rotineiramente acompanhada. Pressão tem que ser medida, fundo de olho tem que ser visto, e alguns exames, como o campo de visão, justamente para a gente medir se existe já uma perda desse campo de visão, a gente faz uma foto do fundo de olho, enfim, outros exames específicos para a doença que a gente faz em consultório. pelo menos uma vez por ano, o paciente que tem glaucoma controlado deve estar no consultório. Os casos mais graves, às vezes, a gente pede para voltar no consultório a cada quatro, a cada seis, mas pelo menos um ano com glaucoma controlado, tem que fazer uma visita no consultório. Só Humberto tem que fazer acompanhamento, sim, para não ter um problema mais grave no futuro. Doutora Mayara Radigonda, oftalmologista do Hospital de Olhos do Paraná, continua aqui com a gente. Se você tem alguma dúvida, vai mandando aqui para o nosso WhatsApp, 41988-911060. Está na hora de um breve intervalo. Não sai daí, daqui a pouquinho a gente está de volta. 9h32, a gente está falando aqui sobre visão, sobre os problemas para a Radigonda, oftalmologista do Hospital de Olhos do Paraná. E olha só, doutora, eu estou feliz porque tem muita gente fazendo perguntas para a gente, sinal que estão preocupados, viu? Maravilha, gente, adora isso. Bacana, o pessoal quer cuidar mesmo dos olhos. A gente tem uma dúvida aqui, para o nosso ouvinte, se pode limpar os olhos com soro fisiológico ou água boricada? E tem mais uma situação que ela coloca aqui para a gente. Garanto que tem muita gente que já fez isso. Água com açúcar passar nos olhos. Nossa senhora, vamos lá. Essa é uma receita caseira, bem comum. Então, vamos lá. Até esses dias atrás, comentei sobre por que não usar água boricada. Fiz um post no Instagram, porque muita gente chega usando água boricada, fazendo compressa com água boricada. E por que não usar? Se criou um mito, né? Que água boricada é bom para os olhos. No entanto, o ácido bórico que está na composição da água boricada não tem uma concentração padrão. Então, algumas soluções podem ter mais ácido bórico, outras menos. E esse ácido bórico pode, inclusive, levar a queimaduras de pele, queimaduras oculares. Então, água boricada não é o ideal para cuidar dos nossos olhos, tá? Higienização com soro fisiológico. Soro fisiológico é água com sal. Não é contaminado, né? É melhor do que você, às vezes, pegar uma água ali que você não sabe muito a procedência. No entanto, quando a gente faz a higiene dos nossos olhos, a gente precisa de um efeito desengordurante, porque a gente tem gordura ali no local. Se você tiver com maquiagem, é algo que faça realmente esse efeito demaquilante. E só passar o soro fisiológico não vai tirar essa gordura, não vai tirar o resíduo da maneira que se deve, tá? E pingar o soro fisiológico dentro dos olhos também não é o ideal a longo prazo. Claro que uma ou outra vez não vai te trazer problema. No entanto, se a gente lembrar que soro fisiológico é água com sal, o sal puxa líquido, ou seja, ele tem que desidratar ainda mais os olhos para dentro do olho, colírio lubrificante. Para fazer a higiene fora dos olhos, tirar a maquiagem, higiene rotineira, ou lavar com shampoozinho de cabelo de criança, ou existem outros produtos específicos para essa área, essa área específica dos olhos, e que são bastante seguros e valem muito mais a pena do que só usar o sorinho fisiológico. E doutora, sobre óculos de sol, a gente sabe que nesse período do ano também tem bastante sol ainda, então, claro, acaba protegendo com óculos de sol. qual é o ideal quando você vai comprar um óculos? Porque tem muito óculos por aí também, talvez a pessoa não compra numa ótica, compra em algum outro lugar, compra pela internet, hoje está muito comum fazer as compras pela internet, então, o que observar na hora de comprar um óculos de sol? Para que você se sinta seguro com o seu óculos de sol, para que ele não seja apenas um óculos bonito, a gente quer um óculos bonito, estiloso, essa muitas vezes acaba... esse acaba sendo chamariz para a gente comprar um óculos, né? Mas o ideal é que exista proteção ultravioleta, a gente fala UVA e UVB, mesma coisa lá do filtro solar. A radiação solar, ela vai acelerar a longo prazo o processo de catarata, problemas de retina, então, proteção ultravioleta é extremamente importante. Não sei se vocês já repararam, mas os óculos que a gente acaba comprando, né? A gente brinca entre aspas, óculos de camelô, esses óculos geralmente têm lentes muito escuras e isso é ruim, é uma sensação falsa de proteção. A lente escura faz com que a pupila esteja mais dilatada, porque quando está escuro nossa pupila dilata, ou seja, esses raios solares têm ainda mais facilidade para entrar dentro do nosso olho. Então, lente muito escura e sem proteção ultravioleta é o conjunto, assim, perfeito para dar problema a longo prazo. então, um óculos, uma lente agradável, né? Paciente, mas desde que tenha proteção UVA e UVB. Geralmente, esses óculos a gente vai ter mais confiança se comprar numa ótica, óticas confiáveis, com certeza vão ter boas marcas, vários preços, vários modelos e vai atender a todo mundo. Sem dúvida. A doutora Mayara continua aqui com a gente no estúdio, agora está na hora de mais um breve intervalo, é super rápido, não sai daí? eu já volto. Agora não tem o meu chão, eu vou direto, tem mais perguntas aqui, eu estou dando uma preocupadinha porque é bastante coisa que chega para a gente, deixa eu ver. Tem uma pergunta que chegou aqui, eu vou te chamar aqui, ele pergunta sobre dois suplementos aí que dizem que fazem bem para a visão, que é luteína e zeaxantina, são antioxidantes aí que, segundo ele, sempre lê por aí algo relacionado aos benefícios para a visão. Doutora, esses suplementos, eles realmente podem beneficiar a visão? Vamos lá, quando a gente fala em suplementar, ter que tomar alguma vitamina para a visão, muitas pessoas acham que simplesmente tomar uma vitamina está protegendo a visão para que a longo prazo não se tenha algum problema. Em um caso bem específico, que são as degenerações, lá no fundo de olho, existe uma patologia chamada degeneração macular relacionada à idade, ela tem um fator genético, geralmente vai acometer pacientes com mais idade, até pelo nome, pacientes com hábito de tabagismo, ou que consomem poucas verduras verdes ao longo da vida. Para esses pacientes, sim, em alguns casos específicos, nós prescrevemos, principalmente os colegas especialistas da parte da retina, prescrevem essas medicações, essas suplementações vitamínicas que vão proteger esse problema lá no fundo de olho, que é a degeneração macular. No entanto, para que a gente tenha, se você não tem nada na família, se nunca nenhum oftalmologista falou para você que você tem alguma lesão lá no fundo de olho, basta que você se alimente bem, tome bastante água. Nós não precisamos de uma suplementação vitamínica para os olhos, desde que realmente a nossa alimentação e nossa ingesta índrica seja boa. Muito bem, doutora Mayara Radigonda, oftalmologista do Hospital de Olhos do Paraná, participou com a gente hoje aqui no diálogo, deu muitas dicas importantes aí para a visão, se alimentar bem também, comprar um óculos de sol que tenha procedência, e se tem qualquer problema, sempre procurar um oftalmologista. Doutora Mayara, quem quiser te conhecer mais, conhecer o seu trabalho, como é que faz? Então, perfeito, foi muito bom estar aqui com você, Fábio, muito obrigada pelo convite, a todos que me escutaram, eu agradeço também, eu trabalho, eu tenho consultório no Hospital de Olhos do Paraná, aqui em Curitiba, quem quiser conhecer um pouquinho mais, pegar algumas informações, eu sempre estou alimentando bastante o meu Instagram, que é o meu nome, dradodora.mayara.radigonda, certo? Muito bem. Lá eu uso para uma comunicação de forma realmente informal, para que as pessoas tenham realmente um conhecimento legal sobre a oftalmologia, sem termos muito técnicos, e vai ser um prazer poder conversar ou atender alguns de vocês. Muito bem, então vamos repetir o Instagram da doutora, porque não deu tempo de responder todo mundo, recebemos muitas perguntas, viu doutora? A gente fica feliz porque percebe essa preocupação das pessoas com a visão, mas não dá tempo aqui, né, dentro do programa de responder todo mundo, então quem quiser seguir a doutora lá e pegar mais dicas é arroba? É, B-R-A de doutora ponto Mayara com I, todo mundo escreve com Y, Mayara com I, radigonda. Muito bem, doutora, mais uma vez, muito obrigada, será sempre bem-vinda ao diálogo. Muito obrigada e até a próxima. Até a próxima.